Nós vamos continuar nessa sequência de áudios da terceira série de vídeos. Eu vou dar um sprint aqui agora, um sprint aqui nessa... nesse trecho de áudios. Eu estou querendo encontrar aqui um áudio do Presunique, onde ele diz que os preços do Presunique são falsos, ou seja, que não é barato nada. Ou seja, se é a voz padrão do Presunique dizendo que os anúncios não são verdadeiros, eu lembro que isso está por aqui. Marcelo, me veio aqui uma ideia de gírico. Tomara que a gente possa colocar isso em prática. O Batman vai desejar um ano de paz, ele vai falar com uma voz meio cansada, que foi um ano difícil, etc, devido à crise política, etc, etc. Ele ficou na dúvida se combatia bandido ou político, etc, e no final da mensagem ele vai dizer que... Ele espera que o Papai Noel traga alguma coisa para ele, porque ele vai deixar o sapatinho debaixo da árvore. Marcelo, tomara que não fique ridículo, mas eu preciso fazer isso de maneira séria. Vou deixar o meu sapatinho debaixo da árvore. Parabéns para nós, né, Marcelo? Não fosse você, Bradley, eu não conseguiria ter essa cara na internet. Que bom saber que os alunos estão reagindo bem, respeitando o nosso trabalho. Muito legal. Estou indo agora para o centro da cidade, estou dando um táxi. Muito obrigado pelo feedback. Um abraço. Eu espero que você não tenha que lidar com essas pessoas como esse Fernando que eu acabei de falar. Eu levei um susto quando ele atendeu, eu falei, ih, amigo, desculpa, eu estou te acordando hoje. Não, não, é que eu estou aqui dentro do quarto vendo o vídeo. Ah, você está vendo o vídeo. Eu estou te atrapalhando? Não, 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 pode falar. Ele quer ser locutor. Aluno da segunda turma. Aí, Fernando. Eu não quero fazer só áudio, não. Eu quero, assim como fizeram com o Salmo, precisamos pegar imagens do Batman e fazer um vídeo. Eu acho que isso pode viralizar. Vamos fazer um vídeo do Batman desejando Feliz Natal. E terminando assim, eu vou deixar meu sapatinho debaixo da... Ok, Marcelo, eu quero fazer um vídeo, uma dublagem, tá? É, não empacou, não. Nem fizemos. Eu vejo sempre essa Tiana Bandeira no Facebook. Não nesse que você está administrando, mas no outro. E ela é uma moça loura. Não me lembro, não tenho ideia de quem é essa moça. Vou mandar o abraço, mas não sei quem é. Realmente, não sei. É uma moça muito bonita. Ela parece ser muito bonita. Vou mandar um abraço. Marcelo, enquanto a gente conversava, aquele tempo que nós ficamos conversando ali, eu via o número 65. Nesse tempo que eu e você conversávamos, completou o número 100. Que coisa, hein? Marcelo, eu já ia levar agora o garfo à boca com um pedaço de coxa de frango. Quando me veio essa ideia, e se o Batman fizesse alguns exercícios falando com as crianças? Agora, crianças, comigo, num fôlego só, todos os dias eu vou praticar leitura em voz alta. Marcelo, e o Batman pode fazer isso, Marcelo? Espera aí, deixa eu almoçar. É, interrompeu o almoço. Marcelo, eu vou ter que fazer um texto agora, uma demo para a agência do Café Evoluta, é um café que eu gravo para São Paulo, e agora a agência quer fazer o mesmo texto como a voz feminina. Eu vou fazer com a Larissa, então eu vou ter que dirigir ela, ela está no exame agora, e eu vou esperar ela chegar em casa, dizer, estou livre, para a gente trabalhar o texto, ela gravar e eu mandar para a agência. Então eu vou sair do circuito, talvez por uma hora, uma hora e meia. Esse assunto das imagens da fonoaudióloga feitas pelo namorado, é um assunto delicado, Marcelo. Pode ter certeza que é um assunto delicado. Eu tenho a minha posição, que eu espero que seja a sua. Nós primamos pela qualidade de áudio, de luz, de imagem. Nós queremos o melhor, queremos fazer uma coisa boa. E a gente está sempre com essa preocupação, fazer uma imagem boa, um áudio bom. O que eu vi dessa moça, não chega aos pés das imagens que você grava. E o namorado vai querer marcar território. Vamos estar preparados para isso, porque eu não quero fazer a imagem dela. Ah, não, ela participa desde que eu faça as imagens. Então, Marcelo, você vai me desculpar, mas eu não topo isso. Essa é a minha posição já declarada agora. Eu não quero ceder a qualidade do curso por uma exigência que pode...